É demais, nada mais, mas tem que ser assim, fazer o meu coração, não diga, não precisa Tem que ser assim, fazer o meu coração, não diga, não precisa Mas, 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 tem que ser assim, fazer o meu coração, não diga, não precisa Tem que ser assim, fazer o meu coração, não diga, não precisa